O Conselho Nacional de Justiça votou hoje de manhã um pedido da Corregedoria Nacional de Justiça para investigar supostas irregularidades de atos administrativos de um desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro quando ele foi presidente da Corte. De acordo com o relatório, o desembargador Luiz Feiter teria desrespeitado princípios constitucionais como da legalidade, além da lei de licitação e também a resolução 114 de 2010 do Conselho Nacional de Justiça que regulamenta as formas de licitação para obras no Judiciário. O pedido é para abrir uma investigação contra o desembargador Luiz Feiter do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que autorizou obra estimada inicialmente em 141 milhões de reais no Fórum Central na capital inaugurado em 2012 quando era presidente da Corte. Ele é acusado de sobrepreço, deficiência no projeto base da obra e também exigência de capacidade técnica que inviabilizava a competitividade na concorrência. A defesa do desembargador alegou que não pode responsabilizá-lo por questões técnicas que foram delegadas ao diretor-geral do órgão e outros servidores responsáveis pelo projeto. Além disso, não foi dado a ele o direito ao contraditório e ampla defesa no CNJ. O relator-corregedor, ministro João Otávio de Noronha, entendeu que o presidente do tribunal é responsável direto pelo repasse do orçamento e deve fiscalizar as contas. Além disso, ele é corresponsável pelo contrato, salvo se o agente delegado extrapolar a ordem do presidente, o que não foi o caso. Por isso, o plenário do Conselho Nacional de Justiça determinou a abertura de um processo administrativo disciplinar para apurar suposta irregularidade de conduta do desembargador sem afastá-lo da função. A presidente do Conselho Nacional de Justiça, ministra Carmen Lúcia, ressaltou a responsabilidade de um juiz como administrador enquanto presidente de um tribunal. Diante de pedidos legítimos até para que se instale com rapidez determinado procedimento ou adote determinada providência no sentido de aquisição de bens ou de instalação. O processo judicial eletrônico tem sido um dos casos em que eu tenho reafirmado a necessidade de saber-se como fazer o controle de cada gasto, de cada ato, porque sou eu que respondo. Porque depois que acontecem as coisas, realmente tem razão o nobre conselheiro que agora acompanhado pela unanimidade. Quem responde é quem autorizou e quem autorizou ainda que por delegação é o delegante, aquele que detém a competência.